Joana Marques ironiza sobre Eugou coitado, ele fartou-se de sofrer. Na rubrica extremamente desagradável desta terça-feira, na Rádio Renascença. Joana Marques abordou a participação recente de Eugou Estrada no podcast Sem Remorsos. A dada altura na conversa, Eugou Estrada afirma, de um momento para o outro, um espetava-me um beijo. A outra discutia, não fazia o vídeo, era eu que tinha de entrar na casa de banho. Ou seja, basicamente, aquilo chegou a um ponto onde eu já amachava um deles e era porque eu era o manager. Mas, de um momento para o outro, já era um dos personagens principais. Dos rapazes, era o que tinha mais fãs. Eugou Estrada quer aparecer agora como um homem diferente, mais maduro, mas continua a achar que era o popular dos rapazes. Como se fosse uma personagem dos morangos com açúcar, no colégio de Barra, comentou Joana Marques. Coitado, ele fartou-se de sofrer. Então, um espeta-lhe um beijo, a outra obrigou-a a entrar na casa de banho. É claro que ele ficou a achar que era um deles. Se alguém chegar ao pé de mim e perguntar se eu quero ir jogar à macaca. Também ficou automaticamente a achar que tenho seis anos, ironizou a humorista. O pobre do Inugostrada fez o tal vídeo que estoirou no Twitter e, vítima do seu próprio sucesso. Viu-se obrigado a ser personagem principal de um grupo de tianagens. Acontece, continuou. No entanto, Joana Marques afirmou que, se é para viver alguma fase nova da vida, preferia repetir a primeira infância, o dia todo ali de papo para o ar, só a comer e a dormir. A darem a papinha à boca, a ver babi TV. E o Gostrada também referiu-se a Portugal como um país tão pequeno que um bidé. Até era desperdício fazer um projeto tão bonito e utópico dentro de um bidé. Por acaso, podíamos começar a promover-nos assim lá fora. O turismo de Portugal devia tratar disto, Portugal. O bidé da Europa. Estamos aqui num cantinho e, tal e qual como o bidé, muita gente não nos usa. Mas, quando experimentam, não querem outra coisa, porque dá logo uma sensação de frescura, disse Joana Marques. O artista comparou-se ainda a várias figuras públicas. Mas isto é por afastia bem alta. Não é. O homem que é ainda mais criticado do que Cristina Ferreira. Depois disto. O que faltará? Comparar-se com Cristiano Ronaldo, comentou Joana Marques, que brincou que o Gostrada é um gênio incompreendido. Veja aqui o programa de Rádio Renascença e aqui o podcast Sem Remorsos.